Oi galera, tudo bom? Levi here with American Fluency where I teach you real conversational American English. No vídeo de hoje vou falar sobre algumas das frases mais comuns, mais usadas no dia a dia em inglês americano. No tema deste vídeo vai ser expressões idiomáticas com a palavra get. Você está pronto? Vamos começar! Ok, a primeira frase. Essa expressão quer dizer que uma pessoa, ou talvez um assunto, uma coisa está fora de controle. Então você pode pensar em essa expressão assim. For example, this is my hand. If something is in my hand, it's in control. If it's out of my hand, it's out of control. So the expression is out of hand. Fora de control. I've got a friend and, to be honest, his drinking is getting out of hand. The guy is drunk like three, four times a week. Fuck, I hate my job. Time to drink. Cheers. Como todas essas frases, essa frase aqui é bem comum e bem usada no dia a dia. Expressão número dois. To get something out of your system. Então, nosso sistema inclui nosso corpo, mas também nossa mente. Isso é bem literal, né? Mas to get something out of your system quer dizer que você tem que fazer uma coisa. A coisa que você tem na mente, por exemplo. If you really want to do something in life, you should just get it out of your system. Just do it. And you'll feel a lot better and a lot calmer and happier, too. Hey, what's going on? It's Levi. Yeah, I'm just trying to sit down and, you know, to decide when I should go to Brazil this year. Just been doing some research online about, yeah, really about Brazil. Trying to look at plane tickets and prices and different places to go. But, yeah, you know, I'm just, I'm not sure. I'm not sure when I should go or if I should go this year. Yeah, my personal opinion is you just got to get it out of your system. Go take the trip. Enjoy your time. It's something you've been wanting to do for like two years now, man. Wait a minute. I know what we should do. We should go up on the roof of where I'm living right now. I live here in Mexico. It's a beautiful day. I can show you some views and also teach you expression number three. Let's check it out. Let's check it out. E pronto. Vamos começar com a terceira frase que eu prometi. Essa frase mais comum em inglês americano é To get your act together. Essa frase aqui é uma frase bem comum no inglês americano. E basicamente quer dizer fazer bem as coisas. Por exemplo, ele poderia dizer... Oh, man. I was late to work today. I was up super late last night drinking with my friends. And I didn't wake up until 10.30 in the morning. Bro, you gotta get your act together. You need to stop drinking so much. And get up earlier in the morning. Come on, man. Get your act together. I have not made a new YouTube video in like one month. I gotta get my act together. Dude, I've been telling you. You gotta get your act together with your videos. You're always talking about wanting to grow your YouTube channel. And the only way to do that is with fresh new content every week. So, in English, to get your act together is a lot like telling somebody Do things the right way. Do things the way that you know they need to be done. Bom, isso é tudo pra hoje. Espero que você tenha gostado dessas três frases mais comuns em inglês. São frases bem legais e bem úteis no inglês americano. Eu realmente, cem por cento, posso recomendar. Se você gostou do vídeo hoje, por favor, inscreva-se. E também, por que não deixar um comentário aqui abaixo? Realmente gostaria de saber o que você gostou do vídeo. O que você não, talvez, gostou tanto do vídeo. Sempre estou tentando melhorar o canal. E realmente gostaria de saber o que vocês acham do tudo aqui no canal. Até mais, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.